E aí, palhens? Beleza? No vídeo de hoje a gente vai deixar de ser a vergonha para profissiono. Tá brincando comigo? Obrigadinho. Vamos aprender a missão Cooking 102 e a missão Mix It Up com Ref. E com isso a gente vai liberar os utensílios iniciais para começar no mundo da cozinha. E depois eu vou trazer um outro vídeo explicando melhor como funcionam as coisas na cozinha e quais são as melhores receitas que a gente pode fazer para ganhar mais focos. Ou talvez tirar até mais dinheiro. Isso aí eu vou dar uma analisada melhor e vou trazer no vídeo para vocês. Se vocês gostarem desse vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho caso vocês queiram receber notificação do próximo vídeo que vai vir aí pela frente. E caso vocês queiram se juntar a uma comunidade para talvez estar cozinhando em grupos, o link do nosso Discord do Palha Brasil está aqui na descrição. Não deixem de participar, pessoal. Beleza? Sem mais delongas, bora lá para o nosso vídeo. Bora lá então, palhares, para a gente começar a nossa jornada no mundo da cozinha e não ser mais uma vergonha para a profissão. Você é vergonha na profissão! A gente vai precisar estar fazendo essa quest que eu vou deixar aqui no card, caso vocês já tenham feito ela. E caso vocês já tenham feito ela, vocês vão precisar estar atentos à sua caixa de e-mail. Conforme vocês uparem suas skills de cozinha, preparando os alimentos aqui nessa fornalha, vocês vão receber uma cartinha do Raph parecida com essa daqui. E ele vai convidar a gente para encontrar ele no meio da noite, eu não entendi, mas eu acredito que você possa encontrar ele a qualquer horário para estar liberando a lojinha dele e aí sim a gente está podendo progredir na jornada de cozinheiro. Então vamos lá encontrar o Raph agora e vamos ver o que ele vai liberar para a gente. Agora são 6 horas da manhã, o Raph para mim está aqui nessa localização do mapa, eu vou pingar ele com o botão no meio e vamos até lá falar com ele. Pegamos no Raph e vamos puxar uma conversinha. Agora eu puxei outra conversa com ele aqui, eu vou falar que eu gosto de sopa e aí ele vai ensinar para a gente uma sopa. A gente vai iniciar uma nova conversa com ele e vai aparecer para a gente escolher algumas opções. A gente seleciona It's Delicious e ele vai passar uma quest para a gente. E se a gente iniciar novamente a conversa com ele, já vai liberar mais uma quest que é a Cooking 102, dando continuidade a Cooking 101 que a gente fez no outro vídeo. E vai liberar aqui as receitas para a gente começar a cozinhar. Aqui a gente vai poder comprar a receita do Standard Stove e a receita do Prep Station que são gratuitas, mais a Mixing Station, Standard Oven. E a gente vai pegar tudo isso aqui já que é grátis, né? Grátis até a rejeição na testa, pessoal. Eu já vou aproveitar e vou comprar aqui as receitas que eu não tenho com ele ainda, que são essas duas aqui. As outras receitas que encontram pelo mapa eu já peguei. Caso vocês não tenham pego ainda, eu vou deixar o linkzinho aqui no card também para vocês encontrarem elas. E se vocês tiverem dúvidas do que precisa para liberar algum dos itens aqui do Prep, é só vir aqui e colocar o mouse em cima. E vai estar escrito ali, ó. Precisa do Cooking Level 6. Eu não tenho ainda. Então, numa das missões que ele passou para a gente, que foi a Mix It Up, ele pediu para a gente falar com a Kaleri, que é a bibliotecária. Então já vamos lá e falar com ela, que é bem tranquilo. Já passamos aqui na volta para o nosso terreno e conversamos com ela para ver o que ela vai dizer para a gente. Só o ignorante stop learning. Aí a gente vai colocar aqui, ó. Estamos procurando por receita. Eu estou procurando por receitas. Vamos colocar aqui que eles pedem desculpas. Pessoal, depois que a gente conversar com ela, a gente vai precisar decidir de que forma que a gente quer que o Ref chame a gente. Se a gente quiser que ele chame a gente de Sweety Tooth, a gente vai pegar o Desert Cookbook. E se a gente quiser que ele chame a gente de Fence Pants, a gente fica aqui e pega o Fence Cookbook. Mas eu quero que ele chame de Sweety Tooth, porque eu gosto daquela série. Então eu vou levar isso aqui para ele. Ó, agora a gente precisa levar a receita até o Ref. A gente vem aqui conversar com o Ref. E vai aparecer aqui no canto, ó. I Brother Desert Cookbook, que é o livro de receitas. Vamos entregar para ele. E fechou, pessoal. A gente terminou aquela quest ali de entregar a receita para o Ref. Agora vamos dar continuidade na Cookin' Series 2, na nossa jornada rumo a não ser a vergonha para a poluição. Pessoal, eu tive um problema técnico que eu estava gravando aqui e eu perdi todo o vídeo que eu gravei. Mas eu vou refazer aqui só para vocês entenderem o que eu fiz. A gente precisava construir a Standard Stove e a Prep Station. Então eu vim aqui construir. Ela precisa de cerâmica, cobre e Stone Brick. E a outra precisa de tábua, cobre e cerâmica. Caso vocês não tenham liberado a cerâmica ou o cobre, eu vou deixar aqui na descrição e no card o link dos vídeos que explica como vocês fazem para conseguir. Depois que eu construí elas, a gente precisa colocá-las dentro da casa ou em qualquer lugar aqui no nosso terreno. Não reparei a bagunça que eu estou fazendo vídeo aqui direto e eu ainda não parei para fazer decoração no terreno aqui. Então, a gente vai ter aqui as duas bancadas prontas e depois de feito elas, a gente vai precisar preparar uma Red Vegetable Soup. E para isso, a gente vai precisar dos seguintes ingredientes. E para fazer essa receita, a gente vai precisar de qualquer vegetal, qualquer spice e qualquer cogumelo. Agora eu vou mostrar para vocês como é que vocês fazem para conseguir esses ingredientes. Os vegetais, vocês podem simplesmente plantar eles aqui se tiver a semente. Se não tiverem a semente, vocês vão precisar ir lá e comprar ela no mercado geral. Fica nessa localização, para quem não sabe. Aí vocês podem entrar aqui e comprar a semente de algum vegetal com ele para dar continuidade. Ou se vocês não quiserem plantar, vocês quiserem ir mais rápido, vocês podem vir nessa outra localização que fica aqui no mapa. E aqui vocês conseguem comprar os vegetais prontos já. As especiarias, vocês podem encontrar... Eu já encontrei até aqui. Vocês podem encontrar por todo esse caminho aqui em Mirror Fields. Ali tem uma já. Vamos escolher. E agora o próximo item que a gente precisa é um cogumelo. O cogumelo, se vocês não tiverem coletado ainda, vocês vão encontrar no próprio terreno de vocês. E caso vocês já tenham coletado eles, eu vou mostrar algumas localizações que vocês podem achar ele também. Para achar o cogumelo, a gente pode olhar nessa região aqui. Se a gente fizer aquele percurso do farm de gold caçando, vou deixar o link aqui na descrição caso vocês queiram dar uma olhada também. Que é esse percurso que a gente faz aqui assim. Vocês com certeza vão encontrar algum cogumelo. Mas se vocês tiverem dificuldade, é só subir nessa pedra que vocês podem encontrar até uns dois cogumelos aqui em cima. Ou deem uma olhada por aqui que vocês podem achar algum. Lá já tem um. Agora com todos os ingredientes, vamos retornar lá na nossa casa e vamos preparar. De volta aqui no nosso barraco, pessoal. Vamos preparar a comida. Tem um detalhe. Se vocês tiverem só vegetais com estrela dourada, não serve para produzir o alimento. Então os ingredientes, eles não podem ter estrela dourada. Ou talvez todos eles tenham que ser estrela dourada. Eu não tenho certeza. Mas se tiver um, eu tinha vegetal com estrela dourada, mas não servia. Eu precisei conseguir um sem estrela para poder terminar os ingredientes. Então, bora lá com os ingredientes em mão. Vamos ver como é que a gente vai preparar essa receita. Ah, deixa eu ver aqui. Ah, se colocar Use Quality Ingredients, aí a gente consegue usar os ingredientes com estrela dourada, pessoal. Entendeu? Vamos fazer aqui o primeiro basicão para a gente ver como é que é. Agora bora na bancada e colocar o que a gente precisa. Daqui a receita, vamos preparar. Quando a marquinha azul passar ali em cima, a gente clica com o botão do mouse para fatiar. Tá aqui nervoso, maluco? Aí agora a gente vem aqui e adiciona o ingrediente. Agora a gente só clica e segura aqui para mexer bem. Mexe, mexe. Gostoso. Fechou. E tá pronta a nossa sopa de vegetais, pessoal. Olha o cheirinho que delícia. Eu gosto. Caraca, faz três, maluco. Olha só. E cada uma dá 100 de foco. Já vou mandar logo uma agora para dentro. Toma. Aí depois de terminar a receita, a gente vai retornar para conversar com o Ref. Bora lá. Chegamos aqui, vamos falar com o Ref. E a gente vai falar que a gente fez a sopa. E pronto. Tá concluído mais essa quest, pessoal. Ganhamos aqui dele agora mais uma sopa do Ref. Dá 275 de focos. Mas nem compensa a gente usar ela agora porque eu acho que eu tenho 250 de focos, então nem compensa eu usar. E antes da gente encerrar o nosso vídeo, vamos construir aquele resto das receitas que a gente liberou com o Ref também, que não pediu na missão. E era então a Mixing Station e a Standard Oven. Para construir elas, a gente precisa ter fábrica. Para quem não sabe como fabricar o fábrica, vou deixar um linkzinho aqui na descrição também. E para quem já souber, é só vir aqui e botar para construir. E o Standard Oven são praticamente os mesmos ingredientes que a gente já usou para construir os outros itens. Então vamos botar para fazer aqui também. Vamos aplicar eles aqui do lado das nossas bancadas. E fechou. Depois eu vou gravar um outro vídeo mais completo para a gente entender certinho como é que funciona cada um deles. Porque essas outras duas bancadas, elas vão ser utilizadas para preparar algumas receitas diferentes. Eu vou aprender melhor. E depois eu trago um vídeo aqui explicando certinho para vocês como funciona cada uma delas. E trago mais dicas para vocês sobre a culinária. E não seremos mais aquela vergonha para a profissão. Você é a vergonha da profissão! O vídeo de hoje é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e tenha tirado algumas das dúvidas de vocês quanto à cozinha. Aqui a gente liberou mais algumas coisas para a gente fazer. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram e se ele ajudou vocês, considerem deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos que virão aí pela frente. E deixa aqui nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida que eu não sanei de vocês. E a gente pode tentar ajudar vocês. E não esqueçam também da nossa comunidade do Discord. O link vai estar aqui na descrição. Se vocês estiverem procurando alguém para jogar ou um lugar para tirar suas dúvidas, cola lá que o pessoal vai estar disposto a ajudar vocês. Beleza, pessoal? Valeu e até a próxima!